E no último fim de semana, o Domingo Cidadão esteve no bairro São João. As atividades foram realizadas na escola municipal Irma Pansani Marim. Desta vez, o projeto Domingo Cidadão aconteceu na escola Irma Pansani Marim, no bairro São João. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade, e visa promover ações de cidadania junto à comunidade. Foram oferecidos diversos serviços na área da saúde, como a aferição da pressão arterial e orientações sobre doenças, entre elas, dengue, leishmaniose e diabetes. Procon, Saeve Ambiental, Corpo de Bombeiros, Espavo, Sebrae, a Associação Comercial e Senac também participaram. A garotada aproveitou amanhã para brincar, pintar e saborear guloseimas. Adultos e crianças gostaram do evento. Bom que a gente mede a pressão, faz o teste de glicemia, tem atividade para as crianças. Nossa, achei legal, tem brinquedos, né, que as crianças sempre cobram dos pais, achei muito bom. De acordo com a Secretária de Educação, o projeto vem alcançando os objetivos. E o próximo Domingo Cidadão já tem data marcada. A avaliação é positiva, pois tem alcançado todos os objetivos que foi almejado desde o início do projeto, e principalmente porque atende toda a demanda de todos os bairros de Votoporanga. Obrigado. 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 Obrigado.